Tem uma mega operação policial acontecendo desde a madrugada de hoje pra prender integrantes de uma quadrilha que age dentro e fora de presídios. Bandidos dessa facção que comanda os presídios de São Paulo. Antes disso, só pra ter o compromisso com o jornalismo da Record, eu já tenho o repórter posicionado. Quem é que vai falar da chacina? É a Marcela Varasquim, é isso? A Marcela tá posicionada já. Corta pra Marcela, por favor. Pode mostrar a Marcela. Ela já está posicionada. Marcela, eu só preciso trazer a informação agora com a Larissa, que está acompanhando essa operação pra prender traficantes perigosos, homens inclusive que têm suspeitas de assassinatos aqui na Grande São Paulo. E na sequência você já traz as informações aí da delegacia que investiga essas chacinas. Pois não, Larissa Alvarenga, quantos presos até agora de madrugada? Oi, Bate. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, clima muito tenso aqui na Zona Norte de São Paulo. Dá só uma olhada na quantidade de viaturas da polícia civil nessa rua. Tudo por causa de uma mega operação da polícia de Mogi das Cruzes, viu, Bate? Eu tava conversando agora há pouco com um dos policiais. Se trata de uma facção criminosa que atua em São Paulo, que atua no tráfico de São Paulo. Cinco pessoas já estão presas, três mulheres e dois homens. Eles foram presos nessa casa aqui, Bate, só um minutinho que a viatura vai sair, que eles já estão indo pra outro endereço. Nessa casa aqui de Muro Azul, três mulheres e dois homens foram presos. Eles são suspeitos de participar de uma organização criminosa aqui em São Paulo. Os policiais de Mogi das Cruzes ainda têm mais pelo menos 25 mandados de busca e prisão pra cumprir. Assim que nossa equipe chegou aqui, Bate, eram muitas viaturas, são mais de 150 homens envolvidos nessa mega operação. Eles acabaram de sair, olha só, eles estão se preparando para ir para um novo endereço e é claro que nós vamos acompanhar, viu, Bate? Então vai lá, Larissa. Atenção, são os homens do Garra. Atenção, meus amigos também, da delegacia que investiga o tráfico de drogas lá da região de Mogi das Cruzes. O meu querido amigo, o doutor Deodato, delegado brilhante, os guerreiros do delegado Deodato, pessoal do nosso Batalha, também um abraço ao doutor Batalha, lá da região de Mogi das Cruzes. Muito orgulho da polícia civil de Mogi. Meus amigos da Homicídios também, que atendem a grande São Paulo, ali, região de Mogi, de Suzano, de Itacoaxetuba. A Larissa está colada na polícia e vai direto. Já são cinco presos por tráfico de drogas, outros são 150 policiais. São dezenas de mandados de prisão que deverão ser cumpridos agora. Boa sorte aos guerreiros do Garra. Boa sorte aos guerreiros do Garra que, nesse momento, seguem para essa gigante operação em São Paulo.